E aí galera, meu nome é Thierry e hoje eu estou aqui para mais uma parte de Fortnite, provavelmente vai ser a última do ano Ou pode ser que esse vídeo seja postado em 2019, com certeza, então vamos lá começar que eu não gosto de erulação Sabe muito bem que eu não gosto de erulação, vamos jogar esse novo aqui que tá por um dia só, tempestade constante E vamos jogar que eu não gosto de erulação, sabe muito bem disso Aham, sim Agora sim, vamos lá, cair na nossa belíssima cidade de fontes salgadas para matar mais uns carinhas Ou melhor, não vou matar porque sabem que eu sou noob É verdade Já virou clichê essa prata Já virou clichê até demais Deixa eu abaixar a televisão, calma aí Não vi É, agora eu tô confuso, calma aí Eita Agora fudeu, eu tenho que sair daqui Por enquanto eu tô tranquilo, né Por enquanto eu tô tranquilo Agora sim Eu não souber se eu vou ficar conseguindo por aqui Porque, ó, já abriram a porta então Eu sabia que tinha gente aqui, vocês já sabiam, eu já sabia Eu já sabia Agora deixa eu ver, opa, tem ninguém aqui, beleza Beleza, beleza, beleza Tentemos entrar nessa velha casa aqui Que nem tem morador Agora Ih, tem bola aqui Ah, mas calma aí Que outro cara tem que sair daqui, ó Ele pensou que não tinha ninguém aqui e ainda colocou uma trap Meu Deus Que loucura Quando a gente funcionou bem Vem cá, cara Vem cá Opa Opa Opa, beleza Matei Matei o cara aqui Vou resumir com duas palavras Parabéns O cara aqui Boa Apesar que eu não ia conseguir Nossa, ele tentou jogar bomba de dança em mim Não conseguiu Eu sou sortudo demais, cara Surtudo demais Agora só precisa jogar matadura Ou escudo Qualquer coisa assim Não, 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 não Fudeu Vem, vem Não, não, não 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 Eu vou jogar outro modo Vou jogar solo normal Porque já vi que não vai dar certo não Não vai dar não Porque não vai dar, rapaz Não vai dar Agora vamos cair na nossa belíssima cidade do Flake Explorer para poder Nossa Para não ficar que nem foi na Front Salgadas Que é aquela lá, nossa Aquela lá eu fui burro mesmo Aquela lá eu fui burro Burro Acabei falando de eu mesmo Ai, agora eu Pode ser que Pode ser que eu morro Ou não Eu tenho que falar Eu tenho que falar coisas que Que não repetem Em todos os vídeos Que não repetem Em quase nenhum vídeo Isso aqui daí dá ruim, né Dá ruim Ó o pau aqui Tá dura, velho Porque, ó Eu vou precisar Ai, meu Deus Que é isso O negócio tá quebrando Ah, aquele rádio ali Ainda colocaram dois Caraca Pera aí Deixa eu sair daqui Boa Sai, sai, sai Agora vamos parar Segura Melhor Não quero nem buscar No cara aqui não Opa Consegui fazer manobra Agora vamos lá Não Não, 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 não Você tá brincando na minha cara Você tá brincando na minha cara What? Pô, sacanagem Você parece burro Eu falei Que isso ia dar merda De ontem eu falei Que diabo que aconteceu com este homem Ah, eu vou gostar Gostei Tá brincando no meu filho Tá brincando no meu filho Eu vou gostar de ir